Olá, olá, seguidores do Meio Amargo! Hoje eu vim falar sobre a série da Netflix Beberrena, criada e estrelada pelo Richard Gadd, a partir de uma história pessoal do criador. Antes daquela pergunta, já segue o canal do Meio Amargo, clica aqui em cima rapidinho, ativa as notificações para não perder nenhum vídeo novo e fazer esse canal crescer. Nessa história, o Donnie é um barman que sonha em se tornar um humorista famoso, em fazer comédia stand-up, até o momento em que ele recebe no bar uma cliente muito solitária, a Marta, para quem ele oferece uma xícara de chá e a partir desse momento a mulher nutre uma verdadeira obsessão por ele, começa a enviar dezenas de mensagens por dia, persegui-lo no trabalho, em casa e ameaçá-lo quando ele tenta se afastar. No entanto, os produtores trabalham esse projeto como se fosse uma obra de superação e significa que a gente vai ter ali no primeiro terço uma apresentação dos personagens e dos problemas, o desenvolvimento catastrófico dele na segunda parte, mas o terço final é inteiramente dedicado a mostrar que as pessoas podem sair dessa situação, podem ficar muito bem depois, falar a respeito e se resolver. Tem algo que chama muita atenção aqui e também vários outros projetos da Netflix é a narração onipresente. Geralmente a gente tem o protagonista como narrador em off, explicando exatamente quem ele é, de onde ele vem, e ele vai guiando e acompanhando o seu espectador da primeira à última cena. É o que acontece em Beberrena. Alguns desses comentários, via narração em off, são muito bons, porque explicam tudo aquilo que pode se passar na cabeça de uma pessoa perturbada, as dúvidas, a paranoia. Outros, no entanto, são apenas explicativos para garantir que o espectador está seguindo as transformações da história. A gente tem muito um recurso do som que repete a imagem. Quando o personagem diz que faz alguma coisa, via som, e a gente vê na imagem ele fazendo exatamente aquilo que ele diz. Isso é um pouco um sinal dos tempos que reflete tanto a dificuldade das pessoas de interpretarem textos, imagens, quanto a vocação desses criadores em eliminar qualquer ambiguidade que pudesse alimentar uma reflexão. E olha que Beberrena tem atores e atrizes excelentes. O próprio Gued compreende muito bem o seu personagem, é claro, não só por ter partido de uma vivência pessoal, mas também por já ter interpretado esse mesmo personagem nos palcos. Ele tem plena noção de que o Donnie não é apenas uma grande vítima, mas também um sujeito muito fracassado, muito invisibilizado. E, de repente, ele percebe que tem uma mulher que se interessa por ele. Se não existir a Marta na vida dele, ele volta a se sentir solitário e vazio. Por isso, ele sofre essa perseguição tanto quanto a alimenta por motivos que dizem respeito ao seu ego e outros traumas vividos que a gente passa a descobrir ao longo da série. Frente a ele, a gente tem uma Jessica Gunning maravilhosa. É difícil tirar os olhos dessa mulher. Ela tem sempre um olhar muito intenso, seja de raiva, de admiração, de tristeza. E ela também não coloca a Marta como uma agressora, uma psicopata qualquer. É claro que, na cabeça dessa personagem, ela está apenas demonstrando todo o seu amor, todo o seu carinho. E é um absurdo que o Donnie não a trate com o devido respeito e não devolva esse afeto todo que ela está entregando. Então a gente tem uma personagem que já foi condenada no passado por perseguir outras pessoas que é racista, transfóbica e mesmo assim, em alguns momentos, a gente vai sentir pena por ela. Por ser uma pessoa que claramente tem distúrbios, transtornos mentais, uma pessoa muito solitária e que precisaria de ajuda tanto quanto o Donnie. Também é importante destacar a presença da Nava Mal, uma atriz transexual ainda pouco conhecida e que está excelente em cena. Existe uma maneira muito feliz do roteiro em colocá-la em um relacionamento amoroso, estável, tranquilo, sim com questões relacionadas à sua identidade de gênero, mas esse não é o conflito principal dela. E ainda melhor é o fato de a Terry representar uma espécie de sanidade, de empatia, enquanto Donnie e a Martha estão se devorando, se autodestruindo. Ela representa a razão, ela representa o que é ser sensato e ela está muito mais próxima de um relacionamento saudável ali do que qualquer outro colocado em cena. O que existe de mais interessante em Beberrena é o fato de tornar essa perseguição, o stalking, como algo complexo. Quando o homem recebe todas as mensagens e toda a atenção e toda a perseguição da Martha, ele vai para a polícia, a polícia não sabe o que fazer com aquelas mensagens, a não ser que elas constituam ameaças de morte ou de violência explícita. Até por isso, o próprio personagem tende a diminuir a gravidade do que está acontecendo, porque ele não tem um respaldo da polícia e de outras instituições. A gente está falando, sim, de pessoas que amam errado, que amam torto, que amam demais, que têm uma autoestima tão baixa, ou seja, gostam tão pouco de si mesmas, que acabam aceitando qualquer migalha de afeto oferecida, mesmo dentro de uma perspectiva abusiva. Seria muito simples para quem está de fora falar, poxa, mas essa mulher estava te perseguindo, por que você não denunciou antes para a polícia? Por que você não foi embora? A ideia do roteiro é justamente explicar por que é tão difícil sair de um vínculo abusivo como esse. Até por isso, é muito bonito ver o Guedes falar nas entrevistas que o verdadeiro tema de bebê Rena é a solidão. Isso está claro no resultado final. O texto vai além ao compreender que essa não é apenas uma história de carinhos, afetos de pessoas tristes, mas também de sexualidade, de libido e de estupro. Após ter passado por uma história de abuso, o Doni compreende que ele não consegue mais ter um relacionamento estável, convencional, inclusive relações sexuais com as namoradas que ele encontra. O desejo dele está diretamente ligado a questões que ele reprime e que ele ainda não elaborou. Então, depois da obsessão da Marta, ele nutre inclusive um desejo sexual por essa mulher que não o atraía fisicamente antes. E depois do estupro por um homem, ele começa a ter um desejo, ele começa a se masturbar quando ele assiste a sexo porno gay muito forte, muito intenso, que também simula uma agressão. A série lida com o fato de que o corpo pode sentir prazer, inclusive durante um estupro, o que leva muitas vezes as vítimas a se sentirem culpadas pelo que aconteceu e a não denunciarem os seus agressores porque elas sentem que de alguma forma elas teriam consentido. Por mergulhar nesses temas tão sombrios e delicados, a Netflix toma uma série de precauções pra não ser vista como exploradora. Em primeiro lugar, ela se previne no que diz respeito ao humor. Existe bastante comicidade em Bebê Rena, mas ela nunca vem de uma ridicularização dos personagens. A gente ri de situações absurdas ou de momentos improváveis. Existe muito mais um riso diante do desconhecido quando acontece algo muito forte e a gente não sabe como reagir do que por achar a situação propriamente engraçadíssima. O próprio nome Bebê Rena é muito engraçado porque ele sugere algo fofinho, mas aqui o apelido Bebê Rena é aplicado ao Doni numa trajetória de violência e de agressão. E em segundo lugar, existe uma questão de ponto de vista pra Netflix porque embora essa série seja contada pela perspectiva de um homem e criada por um homem, foram contratadas duas diretoras mulheres que comandam todos os sete episódios. Além disso, a narrativa está repleta de alertas de gatilhos ou links espalhados no começo no final dos episódios para pessoas que se sintam em situação de necessidade pra saber a quem recorrer caso elas sejam vítimas de estupro, de abuso físico ou psicológico. A Netflix não quer ser considerada irresponsável como ela foi por muitas pessoas e muitos especialistas no caso de 13 Reasons Why. No final, a gente pode dizer que Bebê Rena se sai melhor ao apresentar e desenvolver o conflito do que em solucioná-lo, ou seja, em terminar a minissérie. Os quatro ou cinco primeiros episódios são muito bons em expor como o Doni e a Marta vão ao mesmo tempo se afastando e se aproximando, sendo tanto vítimas quanto agressores, perseguidos e perseguidores. No entanto, na hora de resolver esse embrólio todo, a série se acelera demais, ela salta bastante no tempo e garante que todo mundo ao redor desses dois haja de maneira correta e exemplar. A família do Doni vai ser profundamente compreensiva com tudo o que acontece, a polícia, que no começo era um tanto desplicente, vai agir de maneira correta, a justiça é bastante eficaz e o personagem vai fazer as pazes, pelo menos aí parcialmente, com tudo o que ocorreu. E é claro que o grande clímax vai se transformar num espetáculo verbalizado, porque tudo precisa ser verbalizado aqui, quando o Doni assume tudo que ele atravessou, fazendo associações e tendo algumas revelações com uma clareza e uma maturidade que ele dificilmente poderia ter para um personagem que ainda estava no olho do furacão. Mas a gente entende que a série da Netflix tem pressa, porque para eles um personagem se afundando numa dinâmica perversa é bem interessante, gera um bom entretenimento, mas um personagem que bem aos pouquinhos vai se reconstruindo já não é tão interessante assim. A cena final ele vai deixar um gancho um pouco improvável e um tanto explorador para uma eventual segunda temporada, mas esse ainda pode ser considerado um final feliz, pelo menos aos olhos da sociedade ao redor. A gente pode falar de um texto que investiga essa dinâmica da perseguição de maneira muito boa em termos psicológicos, mas não tanto em termos sociológicos ou políticos. Ele dá a entender que se a pessoa que sofre essa violência toda tiver a coragem de expor, de verbalizar o mundo ao redor vai agir de maneira exemplar, vai fazer tudo o que precisa e a justiça será feita naturalmente. Nesse sentido ele é otimista ou ingênuo até demais, mesmo que a gente compreenda que Richard Gad não queira aprofundar ainda mais o calvário do seu personagem numa série que já é bastante sombria. Eu fico por aqui hoje, me diz aqui nos comentários se você gostou de Bebê-Rena, se assistiria a uma segunda temporada, segue o canal, ativa as notificações e também confira todos os textos que eu publico sempre no meiamargo.com e siga as redes sociais arroba meiamargo até a próxima.